Chinelo com palmilha anatômica. Chinelo com fivelas e pedraria, elegância e conforto em um só calçado. Esse modelo é o Coringa, no guarda-roupa da mulher moderna. Os chinelos unem estilo, praticidade e conforto. Tornando-se perfeitas para compor, desde looks de trabalho elegantes até, produções casuais despojadas e cheias de atitude. Design elegante e moderno. As tiras largas e fivelas com pedraria, oferecem um visual sofisticado e refinado. Conforto anatômico. A plataforma Platform proporciona altura, sem perder o conforto. Segurança e estabilidade. Um solado antiderrapante garante, maior firmeza em diferentes terrenos.